Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Tá chegando pra inaugurar a semana Na hora boa, na hora sagrada O Balanço Geral Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequichão, Emocuri, Vale do Aço E o Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha Aquele show de informação, notícia atualizada E entretenimento na medida do possível, né? Na pegada do BG Com a assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte desse timaço da informação Ó! Vem, 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 eu aqui, você aí Parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, senhoras e senhores Meninos, meninas, crianças, idosos A audiência do Balanço Geral Segunda-feira, 5 de junho de 2023 Ora, 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 se não é uma edição histórica pra esse comunicador Hoje eu completo seis anos de ancoragem aqui no Balanço Geral Olha aí, Lamonier Ah, tá cheio Ah, olha o outro Olha o outro O outro agora O diretor agora que lembrou de me parabenizar aqui no meu ouvido Você já encontrou comigo de manhã, pá Deixa as felicitações Só a cargo da audiência É, 5 de... Vai me dar uma coxinha, uma coca? Tá bom, ué Tá bom, é bom, obrigado É, mereci um bolo, né? É, essa audiência tá arrebentando Estreia em 5 de junho de 2017 aqui no Balanço Substituindo ao grande Ranieri Bento, né? Estou aqui, 5 de junho de 2023, com a graça de Deus Com a benção do Senhor e muita simplicidade no coração É, franqueando essa audiência gigante aqui Essa parceria com você, público E com a minha equipe, né? Porque eu não sou nada Sozinho Essa equipe é que me faz assim Obrigado, gente Que orgulho Essa edição histórica O BG está no ar com imagens Feitas pelo Flávio Motabelo Coloca a imagem aí, mostrando aí Olha, rapaz Olha o capricho do Flavinho Rapaz, hein? Aí ele arrebentou, hein, Lamone Hã? Que to... O Flávio comprou aeronave, ô diretor? Comprou Você não sabia que o drone era aeronave não, Lamone O drone era aeronave não tripulável É, oi É aeronave, considerado aeronave Tem que ter licença na ANAC e tudo Sabe? Aí, ó Que sensacional, hein, gente? Aplausos para a Mituruna Viva a Pedra Negra, gente! Mas que monumento é esse, papai do céu? Obrigado por ter nascido aqui em Governador Valadares, viu? É, eu estive lá sábado, Lamone Subi de busão, fui lá levar meu neto Ê, fui lá no Jules Tá lá na torre, no controle Mestre, ê, coisa boa Alô, Jules! Alô, engenharia! Aí mostrando também o bairro Santa Terezinha De frente para a Pedra Negra Lá tá a Ilha dos Araújos E viva Valadares! Viva o Leste! Viva o Flavinho Mota! Obrigado, Flávio! Vamos pra cima, LBG! Tem também imagens Há um vivaço da câmera Instalado aqui no prédio da emissora Na Vila Rica Mostrando o bairro Vila Bretas E é nesse momento Que eu coloco reticências E pergunto E essas nuvens, diretor? Elas são... São nuvens de acesso? Nuvens de acesso Nuvens de acesso Entendi Tipo Wi-Fi, né? Trinta graus de temperatura Umidade relativa do ar Varia entre quarenta e noventa e seis por cento Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó